Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira. E no vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer ideias incríveis usando potinhos de margarina. E se você gosta de vídeos assim, fáceis, com matérias recicláveis, é claro que eu já vou pedir o seu like. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeos novos. Vamos, então, para o nosso passo a passo? E para começar o nosso projeto, eu já separei aqui um potinho de margarina de 500 gramas. Separei também esse papel contact na cor branca, mas nós vamos forrar o nosso potinho. Esse potinho aqui eu lavei, higienizei com água e sabão e está pronto aí para ser decorado. A parte aqui do contact, se caso vocês não tiverem, pode ser pintado esse potinho ou até mesmo usado uma buchinha de bombril para poder tirar a pintura aqui do potinho. Que dá super certo também. E me fala, pessoal, vocês já pensaram em trabalhar com decoração sustentável? Eu ensino várias coisas aqui no canal, com decoração sustentável. Se você tem interesse em trabalhar com decoração sustentável e ganhar uma renda extra, eu criei um grupo lá no WhatsApp para todas as pessoas que têm esse interesse em ganhar essa renda extra. Basta você ir até lá no Instagram. É o mesmo nome do meu canal aqui, é o nome do Instagram. Clique no link da Bill, que vocês serão adicionados a um grupo do WhatsApp. E lá, esse grupo do WhatsApp é uma lista de espera para todas as pessoas que têm interesse em fazer um curso comigo. Então, se você tem esse interesse, não perca essa oportunidade. E com a cola quente, é só colar um tecido de algodão aqui para decorar o seu potinho. Esse tecido que eu estou usando é um tecido bem estampadinho, bem colorido, pois eu quero fazer um potinho que porta bombom. E agora, é só fazer o acabamento, recortar as sobras dos tecidos aqui do potinho, que vai ficar lindo o seu trabalho também. Eu estou usando a cola quente para fazer a colagem, mas vocês sabem que vocês podem usar outros tipos de cola, como a cola universal, a cola de silicone fria. Todas essas colas, é possível colar esse trabalho também, vai ficar impecável aí o seu acabamento. A única cola que eu não recomendo é a cola instantânea, pois a cola instantânea, ela mancha o tecido, então, não é ideal usar a cola instantânea. E agora, o nosso potinho já está pronto, agora nós vamos fazer a parte da tampa. E para isso, eu separei um TNT, com essa medida de 50 por 55 centímetros. Vamos abrir aqui o nosso TNT. Esse TNT, a gramatura dele não é muito fininha, é uma gramatura média aí, porque ele é muito fininho, ele fica meio transparente. Então, como eu não quero um tecido tão transparente, eu estou usando aí uma gramatura um pouquinho mais grossa. E aqui é só colocar a tampinha no meio e ajeitando, como se fosse aqui um ovo de páscoa, né? Você vai embrulhar como se fosse um ovo de páscoa. E aí, é só encaixar a tampinha e depois passar a fita de cetim. Essa fita de cetim, eu escolhi na cor branca, que é um dos detalhes da tampa. Achei que super combinou lilás, branco e rosa. Mas vocês podem fazer aí da cor que vocês quiserem, combinando com o tecido aí de vocês. Se for um tecido estampadinho igual o meu, observe as cores do tecido. E aí, você vai decidir a cor da tampa e o lacinho de cetim. Aqui na parte de baixo da fita de cetim, vou fazer esse acabamento em Vzinho. Veja só como fica lindo esse acabamento. E esse potinho decorado, vocês podem colocar bombons dentro, pode colocar um presente, pode usar aí na decoração da casa de vocês, pode usar em festa infantil, mudar o tema. Aí, fica a critério de vocês, como vocês vão utilizar. Você gostou dessa ideia? Se você gostou, não esqueça do like, hein? Agora, nós vamos para o nosso próximo projeto. E para esse trabalho, eu separei também um potinho de margarina de 500 gramas. Já lavei, higienizei meu potinho. Agora, nós vamos usar somente o potinho. Não vou usar a tampa para esse projeto. E eu vou usar o contact novamente, com a mesma finalidade de cobrir aqui, todo esse rótulo da embalagem. Caso vocês não tenham o contact, vocês podem usar uma tinta branca, ou até mesmo um bombril, como eu havia falado no vídeo anterior, para poder fazer a limpeza e tirar esse rótulo que tem aqui da embalagem. Esse tecido de algodão é o tecido que eu vou usar na decoração. Um tecido muito lindo aqui, quadriculado, vermelho e branco. E aqui eu vou fazer uma cestinha, uma mini cestinha de piquenique. Então, esse tecido aqui super combina com esse tema. E aqui eu vou fazer a colagem usando a cola quente novamente. Eu sempre uso a cola quente nos trabalhos aqui no canal, porque eu preciso que as ideias fiquem prontas mais rápido. E algumas colas demoram para secar. Mas aí vocês podem usar a cola que vocês quiserem. Não é necessário usar somente a cola quente. Feita aqui a colagem, agora nós vamos recortar as sobrinhas que ficaram de tecido aqui na parte de baixo. E praticamente aqui o trabalho, essa parte do trabalho já está pronta. Nós vamos agora para a próxima parte, que é fazer aqui a tampinha da nossa cestinha de piquenique. E para isso eu vou usar um pedaço de papelão. Papelão comum, esse papelão que a gente pega no mercado. Peguei aqui o meu potinho e vou fazer a marcação do mesmo tamanho do bocal do potinho. Aí é só recortar. Faça a marcação bem rente para ficar bem certinho aí o trabalho de vocês, igual eu fiz. E o melhor de tudo que esses papelão que a gente pega no mercado sempre tem para doar, né? Eu sempre pego, eu sempre trago e estoco aqui em casa, porque sempre eu uso nos trabalhos. Coube certinho aqui no meu potinho e agora nós vamos fazer uma marcação na parte do meio. Eu vou iniciar marcando o meio e depois eu vou marcar dois centímetros aqui entre esse meio aqui que eu marquei. Por que isso? Porque eu quero fazer aqui uma parte onde eu vou abrir as duas tampinhas. Aqui é só você amassar de um lado, amassar do outro. Deixando esse meinho aí que é onde nós vamos colar no potinho. Então, isso aqui é importante. No trabalho vocês fazerem desse jeitinho que eu estou fazendo. E me conta, vocês também pegam caixa de papelão no mercado? Coloca aí no comentário se vocês também pegam. Eu não resisto, eu vejo uma caixinha lá dando sopa. Se eu estou com pouco papelão em casa, eu sempre levo uma caixa de papelão. Gente, aqui eu separei um pedaço de juta. Esse tecido de juta, o pessoal sempre me pergunta, Fabi, onde você compra? Me fala. Gente, loja de tecido. Loja de tecido geralmente vende esse material porque as pessoas usam bastante para fazer decoração mais rústica e fica lindo. Eu comprei no metro, né? Esse tecido eu comprei no metro e dura muito. Então, assim, compensa bastante. Aqui eu vou colar dos dois lados do papelão essa juta. E aí é só recortar as sobrinhas que ficaram da juta. E para dar o acabamento aqui da lateral, que eu vi que ficou ainda aparecendo, né? O papelão. Então, eu tenho uma fita de juta. Não sei se vocês já viram, gente. É uma fita de juta que eu comprei lá na 25 de março. Fita olhinha de juta. E é da mesma cor aqui do meu tecido de juta. E aí é só você colar ela por toda a lateral para dar o acabamento. Essa linha de juta, dependendo da grossura do seu papelão, você vai ter que dar duas voltas. Esse papelão que eu estou usando é um pouquinho mais fininho. Então, uma volta aqui da fitinha, da fita não, da linha, já é o suficiente para ficar bom aqui o acabamento. Então, não se esqueçam, observe isso. Se o seu papelão for mais grosso, use duas voltas da linha. Que aí vai ficar bem bacana o seu acabamento também. E aqui, gente, eu separei uma tira de papelão. Pois eu vou fazer a alça da nossa cestinha. É claro que essa cestinha é uma cestinha para você decorar a sua casa. Ou até mesmo usar de lembrancinha. Ou então, para guardar alguma coisa dentro. Então, nós vamos fazer uma alcinha aqui, usando papelão também. Uma tira de papelão grossa. Mais ou menos tem 2,5 cm a grossura desse papelão. Que eu recortei. E vou revestir com a juta também. O mesmo tecido que eu fiz a tampa, eu vou fazer a alça. Feito aqui essa parte do trabalho, agora nós vamos fazer a colagem dessas peças que nós fizemos lá no nosso potinho. E aqui eu vou iniciar dobrando as laterais. Deixando somente aquele meiozinho que nós fizemos. A dobradura. E aqui nós vamos colar no pote. Encaixa um lado, depois encaixa o outro. E força aqui, apertando bem com as mãos, o lado onde tem cola. Que é a parte do meio. E como o papelão é um pouco mais durinho, para dar o formato. Você vai forçando, assim, igual eu estou fazendo com a mão. Amassando bem. Para ficar arredondado aqui essa alcinha. Ficar bem bonito o trabalho que nós vamos colar aqui no nosso potinho. Então, isso aqui é importante vocês fazerem também. Aqui amassou bem o papelão, deu o formato nele. Agora é só colar essa alcinha no nosso potinho. E feita aqui a colagem das nossas peças, vai ficar assim o seu trabalho. Eu separei uma fita passa-manaria, para dar o acabamento aqui na parte de cima do potinho. Para ficar bem bacana. Então, essa fita vermelha aqui, nós vamos colar e fazer o acabamento. Vou colar com a cola quente, que é a cola que eu sempre uso aqui nos trabalhos. Mas vocês podem usar a cola da sua preferência. E essa fita também, eu recebo muitas dúvidas. Onde que é vendido esse tipo de fita trabalhada? Geralmente, eu compro no centro, na 25 de março. Esses lacinhos lindos de EVA, eu já ensinei a fazer aqui no canal. Olha só que fofinho. Como é uma cestinha de piquenique, não podia faltar os lacinhos, né? Esses lacinhos fofos. E tudo aqui na cor, combinando, né? O vermelho com o branco e o rústico da Juta. Gente, eu achei que ficou muito fofinho esse potinho. Olha só que gracinha, para dar de lembrancinha. E já me conta aqui nos comentários, se vocês gostaram dessa ideia. Se mudaria alguma coisa, se colocaria mais alguma coisa. Eu amo ouvir o comentário de vocês e saber a sua opinião. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de comentar e de compartilhar, hein? Desde já quero agradecer a atenção. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.